Olá, 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 esses marcadores! Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu comprei esses marcadores e eu vou testar com vocês e depois eu vou fazer um desenho usando apenas eles. Gente, eu já tinha feito um desses vídeos de avaliando os marcadores, só que eram com os da Magic Color. Na loja eu vi que dizia que era marcador artístico, isso tá escrito aqui também na ponta, e eles são todos pretos, tem várias cores, são bem bonitos. Olha, gente, aqui estão eles fora na embalagem, eles são bem bonitos, eles são assim que essa é a embalagem preta, atrás tem as cores e na pontinha. O que eu achei bem interessante também foi a ponta deles, que é brush pen, mas é uma ponta mais fininha do que as outras, e dá pra fazer detalhes melhores do desenho. Gente, eu fiz aqui os testes das cores nesse meu caderninho, e o que eu achei bem interessante foi que a ponta deles parece muito um pincel, e ele dá uma fissura de aquarelas. Eu aprovei um desenho pra vocês verem que parece um pincel, e não tô com. Olha aqui o meu esquete novo. Gente, eu peguei aqui o meu esquete novo aqui, e eu vou fazer o desenho aqui. O rasquinho ficou meio simples, mas eu acho que vai ficar bom. Passei a caneta, ficou um pouco simples, mas eu acho que com a pintura vai ficar bom. E, é, eu tentei fazer um coque, mas ficou parecendo um cacto. Gente, esse foi o resultado final do desenho. As canetas, elas foram um pouco difíceis no início de usar, por elas serem meio pincéis. Mas, no final, elas ficou assim, e eu achei bem boa. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau! Tchau!